Mensagem dos Anjos do Amor, escolha entre a opção 1 ou 2. Opção número 1, opção número 2, opção número 1. Faça um esforço. O grande amor merece que se respeitem as etapas para que as dificuldades passem. Respeitar as etapas. E opção 2, duelo. Deixe que a situação prossiga até o seu fim. Então, é isso. Deixe que a situação prossiga até o seu fim, mas sem desistir. Então, aqui, tanto um quanto o outro fala de cuidado, né? De uma ação mais zelosa e cuidadosa do seu relacionamento. Mesmo que para isso precise ser um pouco mais firme. Mas com todo respeito e amor, sempre.